O conceito de nomos, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco da discussão sobre o assunto. O Brighton, eu adiantava uma pergunta e é do chão dele, a discussão de nomos e fizes. Aqui já foi abordado pelos colegas uma noção fundamental para os gregos, que é a noção de ordem relacionada à noção de logos. O Fleig disse que logos, em grego, é linguagem, também pensamento, mas também um princípio inerente ao todo, como parece em Heráclito. E a função do ser humano seria homologar, captar essa ordem que existe no cosmos. Essa ordem cosmos é um belo todo ordenado. Em Platão, nós temos três níveis. Temos o cosmos, depois temos a polis e, por fim, a alma, psichê. Então, deveria haver uma simetria entre esses três elementos, entre a alma, a polis e o cosmos. E aí a questão que se coloca, e há uma crise no pensamento grego, de onde vem a lei, de onde vem a ordem. Para alguns autores, essa ordem seria constitutiva, seria uma ordem natural, remetendo, então, a nossa noção de direito natural. Haveria uma ordem nas próprias coisas. A nossa função seria apenas captar o que já existe nas coisas no mundo. Então, logo estaria na Físis. Logo estaria na Físis e seria uma espécie de adequação do ser humano àquilo que já está dado. Mas há uma crise trazida pelos sofistas, que são chamados, então, de convencionalistas, dizendo que não, não existe uma ordem predada. A ordem é construída. Tanto é que, se nós saímos de uma cidade-estado e irmos para outra, nós encontraremos outras leis, para mostrar que a lei não é fruto da natureza, não se identifica com a natureza, mas a lei é fruto do arbítrio humano que põe, coloca, um termo que nos é caro, né, o verbo zetsen, gesetz, põe, assenta, assenta, aquilo que é considerado como vinculante. Besetz, ocupa. Besetz, ocupa. Então, essa é uma tensão que perpassa a história do pensamento ocidental e, fortemente, o direito, essa relação entre direito natural e direito positivo. Você já escreveu tanto sobre isso, né, Lênio? E mostrando como esse debate é a miúde colocado inadequadamente, né? Sim, e a grande, a grande, os juristas ainda não conseguiram resolver uma série de questões, né, com relação a simples discussões sobre direito imoral. Você tem toda uma discussão democrática, ou pretensiamente democrática, ou dentro de uma certa regra do jogo, Márcio, e aí, de repente, chega um juiz ou um jurista e diz, Não, mas isso está errado, porque essa é uma discussão que, pela minha moral, etc., não é assim. Como assim? Se você tem, se você transportar os gregos, dizer assim, não, isso é uma questão que está discutida na pólis, o que você pensa individualmente, isso é um outro problema, você tem que se adaptar. Parece que há um eterno retorno a esse problema e nós não conseguimos superá-lo mesmo na contemporaneidade. É que uma das excepções de nomes para os gregos é a que nós chamamos a contratualidade. Ou seja, o pacto que faz com que aquela convenção seja ratificada socialmente e passe a vigorar como norma. Então, claro, nisso ele ganha autonomia diante da Físis, ele é claramente percebido como tal. Essa singularidade da cultura grega, que tem precedentes orientais claríssimos em tudo, na história, na filosofia, em todas as ciências, mas, enfim, os gregos convertem em percepção do fundamento e método. E nessa percepção do fundamento está, enfim, nós manuseamos, nós construímos esse nomos e vamos nos reger por isso. Isso implica também especular com essa máquina e produzir diferentes combinações dos nomos, visando, enfim, arranjar aquele modo de vida de cada sociedade. Agora, nomos também tem um outro sentido que, para o grego, era importante. Ele é o modo de fazer, o modo de arranjar, e isso vale também para a música. O que nós chamamos de tons musicais, os modos musicais, modo frígio, jônico, dórico, eram nomoi. Então, há uma relação também entre um certo princípio de ordem que tem a sua experiência como uma construção harmônica e que está na música. Que é uma palavra, de novo, totalmente grega, harmonia. Harmonia, que é a construção, né? Construção em que as partes são soldadas e cooperarem para a sustentação. É o nome da jangada do Odisseu, com que ele sai de Ogija, ele é de Calypso, né? Então, a gente chama aquela jangada de harmonia. Então, essa é a construção que está ali. E o nomos tem esse sentido também como música. Então, as leis eram partes de uma paideia transmitida coreograficamente no gimnasium, onde sêniores iam educar os jovens, cantando e dançando os nomoi antigos. Então, eram, ao mesmo tempo, as músicas e as leis que eram perpetuadas desse modo. As músicas seguiram a sua própria tradição musical, enfim. Os nomoi, uma discussão política que nos toca mais diretamente. Mas isso, no mundo grego, estava bastante próximo de uma noção de paideia. Aprender os nomoi era chegar ao coração da ordem da cidade. Era educação cívica. Conhecer o que eram as leis que estabeleciam a cidade. Mas, que eu tinha apenas as de Solon, né? Mas esse acordo, que eu acho que é mais um acordo do que um contrato, né? É, uma convenção. É, ele vai chegar a um impasse. A questão da Físias vai chegar a um impasse. Quando? Com Newton, né? A física moderna faz uma subversão tal dessa concepção, desse mundo eterno, que volta ao mesmo lugar da física clássica grega, a física moderna vem introduzir o quê? De que, para o campo da ciência, não há impossível. É só uma questão de tempo. Então, a física, como o referente da lei, cai por terra. Me parece que é aí que Kant vê essa impossibilidade de fundar a lei na natureza, na Físias. E ele vai buscar um outro fundamento, que vai ser a vontade. Se o fundamento que ele dá é suficiente ou não, é outra questão. Mas por que Kant vai buscar outro fundamento? Então, nós herdamos, nós somos herdeiros dessa revolução que a física, portanto, a ciência, produz. Que esse fundamento na natureza, esse fundamento na física, não dá conta. É de outra ordem. Isso que Levi-Strauss vai dizer, claramente, que a lei que rege as trocas, as relações de parentesco, introduzem uma ruptura com a natureza. Ele está dando conta disso. O que é essa natureza? Essa Físia antiga. Necessariamente, inclusive, pela própria noção de proibição do incesto. De proibição. Não se proíbe porque faz mal. Por que faz mal? Mas porque há uma convenção com relações de poder e as tribos têm que ser... Para que a sociedade possa existir, é preciso ter uma exogamia. Ou seja, é a lei da exogamia. O que mostra que a noção de nomos é convencional e o nomos não está na Físias, nesse sentido. Tá, convencional, temos que precisar bem, que tipo de convencional é este? Vamos dizer assim, isso que supunhamos que o que funda a lei está na natureza ou está em alguma ordem divina, está no que organiza o social, que são as relações de troca. E qual é o regulador primeiro das relações de troca? As leis da fala. Aí voltamos a Heráclito, o Logos. O que organiza é esse Logos. Mas o que eu ia perguntar para o Dryton, com relação a essa questão, que um dos capítulos, a discussão que vem de Platão, já que é o prato aqui dos gregos, a grande discussão é colocar de um lado essa noção dos convencionalistas com os naturalistas, e aí vem qual é o papel do nomoteta ou o nomaturgo, ou a questão de como se dão nome às coisas, que é um capítulo magnífico do Crátil, como se dão nome às coisas. E essa é uma angústia que vem tratando e que vem atravessando o tempo. Hoje que nós vamos discutir, por exemplo, tem uma lei, uma lei que é posta pelo Estado. Convencionalmente, o Estado tem o direito de colocar uma lei. Quando as pessoas no direito vão interpretar, dá a impressão. Quando o sujeito é um positivista exegético ou algo assim, ele continua achando que aquela lei traz consigo de antemão todas as hipóteses de aplicação. Portanto, ele acha que o Logos está na Fisis, o Nomos está na Fisis. Nomos e Fisis, nesse caso, é a mesma coisa. Mas nós, paradoxalmente, no direito, somos tão malucos, assim, tão esquizofrênicos, que se de um lado a gente não acredita nisso, a gente cai para o outro lado e diz, Logos e Fisis não tem nenhuma relação, e aí eu faço que nem os sofistas. Eu fico dizendo qualquer coisa sobre qualquer coisa e saio dando nome às coisas. Essa questão, Drayton, que é caríssima para o direito hoje, né? E em Platão, que é um grande mestre da cultura ocidental, o Aitel escreveu que a história do pensamento ocidental não passa de nota de rodapé do pensamento platônico. Ele conhecia essa problemática. Algumas questões que foram desenvolvidas posteriormente, isso agrada bastante ao Marshall, houve bastante coisas posteriores já no pensamento grego. Por exemplo, em As Leis aparece a teoria absoluta da pena, a teoria relativa. Tudo já está, de alguma forma, lá. Mas não estão desenvolvendo como posteriormente, evidentemente. Na República, o Platão aposta mais na aristocracia. Ele vai contar com uma capacidade humana de compreensão, de distinção, seja afrônis, seja prudência, como queremos traduzir, que vai poder olhar o caso concreto à luz de um princípio ou de uma regra superior. Já que, em As Leis, ele não confia tanto mais na capacidade humana de discernimento, e aí ele vai optar por uma regra que é abstrata, que é geral, e que não considera o caso concreto, vamos dizer assim, mas que é necessário, porque eu perdi aquela confiança que eu tinha em alguém que tinha lucidez para julgar no caso concreto. Perfeito. Eu quero, no próximo bloco, eu quero perguntar para vocês sobre a questão da autonomia e da heteronomia. A importância desses conceitos para os temas da atualidade. A noção de autonomia é retomada por Castoriades, por exemplo, para pensar a democracia clássica e moderna. O que distingue uma sociedade autônoma de uma sociedade heterônoma? A questão do nomos, como ele fica? Em que sentido a lei hoje, a Constituição, tem um grau de autonomia contra os predadores externos, endógenos e endógenos? E, portanto, que importância tem o nomos hoje se ele pode ser predado simplesmente? O direito à literatura pensa nisso e volta logo depois para esta continuidade no último bloco. Não saia daí. O direito à literatura pensa nisso e volta logo depois para a literatura pensa nisso, endógenos e endógenos e endógenos e endógenos e endógenos, endógenos e endógenos e endógenos. O direito à literatura pensa nisso e endógenos e endógenos e endógenos e endógenos e endógenos e endógenos.